Fala aí galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Pokémon Diamante Galera, nós vamos continuar aqui na cidade que a gente tinha parado E aqui a gente vai pegar aqui um item que eu acabei esquecendo Que se eu não me engano fica bem aqui perto aqui do ginásio Pokémon Eu acho que não é nessa casa, é nessa casa aqui, pronto A gente tem que falar com esse palhaço aqui e tem que acertar para que lado ele gira E a gente ganha o COI CASE, COI CASE serve para a gente juntar moedas Que serve para jogar nesse jogo aqui O maluco aqui me deu 40 moedas, esse aqui me deu 50 Esse aqui não me deu nada E a gente pode apostar aqui nessas máquinas aqui Então a gente vai aqui e aqui a gente ganha moedas Então a gente faz a aposta aqui, se a gente acertar a gente ganha bastante moedas E essas moedas servem para que a gente possa comprar alguns movimentos E alguns ítens, né? Eu não sei se dá para comprar Pokémon nessa versão Mas na versão Fire and Head a gente conseguia comprar Pokémon, né? Já nessa daqui eu não sei se dá para comprar Então eu vou dar uma olhada, ver se dá para comprar ou não Deixa eu ver se eu ganho aqui algum aqui Estou só perdendo, até agora não ganhei, foi nada Então vamos embora, então a gente vai falir aqui Aqui nessa casinha aqui a gente começa a questão aqui, ó Então até aqui, dá para a gente comprar esse aqui, ó Silk, Metrono, Lone Esse aqui são movimentos, galera São movimentos e alguns ítens, né? Que a gente pode equipar, beleza? Então é o seguinte, agora vamos continuar a nossa aventura Vamos voar para a cidade de Hellstremont City, né? Essa cidade aqui que a gente não precisa ir agora A gente vai agora desse aqui para a Rota 212 Que é essa rota que a gente vai seguir até a próxima cidade Se eu não me engano é a cidade de Patroth City Aqui tem alguns guardas Esses guardas aqui só lutam com a gente quando está de noite Então aqui só tem alguns treinadores Pokémon, né? A gente pode ver aqui algumas batalhas Esse aqui ia pegar batalha em duplo Acabei pegando só uma batalha mesmo Aqui ia ser em duplo, aqui o Karin também Eu ainda não ganhei o Sanf Eu tenho o Kush, mas no meu Pokémon não botei aqui Para vir com o Pokémon que tem o Kush Acabei esquecendo E aqui tem algumas coisinhas E aqui tem a Poké Mansão, cara A Mansão Pokémon Aqui é uma batalha em dupla Para a gente ganhar um pouco mais de experiência Aí tem um Luxil E um Banuari, ó Então vamos lá, né? Flamethron no Luxil Já era E um Fox Palma no Banuari Que a gente ganha uma super vantagem, né? Mas do tipo normal a gente luta doido Então a gente ganha uma vantagem E vamos entrar aqui na Mansão Bem, a Mansão a gente tem aqui à esquerda Vamos olhar o que tem aqui Que não tem nada Aqui na televisão que está passando Nada também Vamos prosseguir aqui Vemos aqui Sorte Bell, cara Esse hint aqui Que serve para a gente Deixe a equipe no Zubat Quando ele evolui para Gobat Para ele evoluir para Crobat Precisa desse hinto E vamos aqui para a parte da direita O que é que tem aqui É só um Pokébola aqui Que é um movimento Swink Que serve para que a gente Aumente o ataque do Pokémon Mas deixe ele confuso E aqui tem alguns matinhos Onde a gente pode encontrar Alguns Pokémon Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Não sei se nessa versão A gente pode conseguir Encontrar Pikachu Cara Se conseguir é uma soja Mas aqui tem Pokémon de planta Como a Rosália Tem Pokémon voador Tem Pokémon inseto Que a gente pode também capturar Então aqui serve para a gente Ficar capturando os Pokémon E também para dar uma treinada Por ser um Pokémon inseto Que eu não tenho É o Kituke É o Kiriketune Coisa assim Capturei Só para colecionar mesmo Pokémon do tipo inseto Então vamos sair da mansão Porque a mansão só tem isso mesmo Ok Vamos prosseguir Nossa incrível jornada Agora a gente tem que descer para cá O macho também A gente consegue achar a Rosália Não precisa achar lá em cima não É um Pokémon do tipo planta Que a gente quiser né E é uma batalha aqui em dupla Vou pular essa batalha Beleza Acabei pegando aqui um Pokémon E acabei morrendo também Para esse Pokémon Então a gente Vai trocar aqui de Pokémon Vamos deixar o nosso Psyduck aqui na frente Para que a gente tenha Um pouco mais de experiência Ó Tem uma batalha aqui Contra esse cientista Ele tem um cadabra Beleza Que dá só para o nosso Psyduck aqui Como está chovendo O nosso Psyduck Ganha um pouco Acho que ganha uma vantagem Que dependabilidade Ganha uma vantagem na chuva Achei um antídoto Apareceu um Upe no level 18 Vamos ver se a gente consegue Pegar ele Mas se não conseguir Tudo bem Que lá na frente Dá para a gente conseguir Pegar ele também Vai vai Peguei Ó Esse aqui foi fácil Beleza Mais um para a coleção Ok Vamos prosseguir Eu tenho um guarda Que ainda não está de noite Ele só luta com a gente Quando está de noite Está chovendo Que é para ser outro Upe Aqui está um presente A gente consegue encontrar Esse Pokémon Do tipo água e terrestre Vamos batalhar aqui Contra esse maluco aqui Ele tem um Gildude Um level 18 Só o Flap Para o nosso Psyduck Para passar o level aqui Passamos o level Level 31 Ganhamos aqui um movimento Mas esse movimento Eu não quero Então não vamos aprender Outro Gildude Mais outro Gildude O cara está treinando Gildude na chuva Onde ele não ganha vantagem E vai ser difícil Esses treinadores Aqui de Pokémon Esses treinadores De Pokémon Aqui de peixe Cara Esses dão trabalho Eu pulei essas batalhas Porque são chatos demais Os caras só tem O mesmo Pokémon Esse maluco aqui Para mim tem um Gildude Aqui diferente Que para mim Vai dar bastante experiência Para a gente E vale a pena Curtir essa batalha Contra um Gildude Que é um Gildude Sempre poderoso Vamos aqui Com o nosso Tototerra Aqui que é muito poderoso Também Mas o Gildude Aqui dá trabalho Dá trabalho Porque não é pouco não Vamos aqui No Mega Draen Para a gente ganhar HP aqui Mais um Mega Draen O Atacuê Aqui não pega nele Porque o Gairos Está flutuando Incrível que pareça Ele está flutuando E derrubamos Vencemos aqui o Gairos Olha Ele deu bastante experiência Nosso Pseidank Passou por lá 42 Beleza Mais uma batalha Aqui Tem dois Pokémon Tem um Goldin Acho que dá Para o Pseidank Derrubar Eu acho Tomar o Fire Sweep Eita Vai dar Mais um crítico Cara Deu confuso na gente Será que a gente vai acertar o Golf? Acertamos Mas acabamos Quer dizer Saímos confusos Mas erramos o movimento E ela acabou Deu a bola no Pseidank Vai ter o Toto Terra Ganhar essa experiência Botou confuso na gente Mas não adiantou não Beleza Está chovendo Bruising Buising Esse aqui Estou um pouco mais fraco Estou level 19 aqui Então A gente está de boa aqui A gente não tem tanta dificuldade Também para passar Vamos olhar o que tem aqui Nessa casa Acho que não tem muita coisa Aqui não E o ovo chocou Galera O ovo chocou Apareceu um Rappin Rappin Que é A pré-evolução Da Chess Um Pokémon Tipo normal Que eu não prefiro usar E chegamos ao Pântano Estamos aqui no Pântano Se não me engano Aqui no Pântano Dá para a gente achar O Crow Grooke Aquele Pokémon Do tipo venenoso Tipo sapo Bem legal também Apareceu aqui o Ope Beleza Derrubamos A Rappin Passou o que Passou 3 levels Sem querer Deixei ela na frente Mas a gente trocou Rosely de novo Vamos fugir da batalha Não tem necessidade aqui Nossa É ruim essa parte A gente fica enganchado aqui Bora voltar Senão a gente vai ficar enganchado Nesse aqui nunca Beleza Aita Cai de novo aqui Por aqui mesmo Não matiu Bibarel Level 19 Não Level 18 Ah enganchou Enganchou Isso Saímos Ketune Acabei de capturar um Então não tem necessidade Desse aqui não Vamos ver se aqui Tem batalha Não tem batalha E aqui tem batalha Dois pokémon Luxil Toma Até Quake Bruzil Mega Drive Beleza Derrubamos aqui Mais experiências Vamos pegar Esse cinta aqui Oi UTM Toxo Olha aí Já conseguimos Aqui Cai de novo Na lama E galera Chegamos a cidade De Patrocity Essa cidade aqui Onde a gente vai ganhar Nossa próxima Ensigna Beleza Então a gente vai ficando Por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Deixando aquele like Se inscrevendo aqui No canal Se não for inscrito Valeu a todos Até a próxima galera E fui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL